Fala, moneques e monequas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal Fazia tempo que eu não trazia vlog pra vocês? Não, não fazia Faz uma semana que eu trouxe, então não faz pouco tempo Ok, galera Bom, por que eu tô trazendo esse vlog? Porque, tipo assim E vocês perceberam que tá saindo poucos vídeos no canal este mês, né? Mas eu já expliquei pra vocês que esse mês Era o mês que eu ia pegar de férias pra mim Porque eu estava cansado Porque em dezembro foi um cansativo demais Eu cheguei a tanto cansaço Mas tanto cansaço Que, por exemplo Eu tô com dor no meu corpo inteiro Sem sair da cadeira Por que eu tô com dor no meu corpo inteiro? Porque eu tô um bosta Sim, eu tô um bosta Eu estou um bosta, tá bom? Eu ia socar a cabeça aqui como antigamente Mas eu não posso, por quê? Porque eu tô um bosta Ok? Eu tô com dor no corpo, velho Com muita dor em todo o corpo Por exemplo, se eu aperto aqui assim Eu sinto dor Se eu aperto aqui, eu sinto dor Tô ferrado, mano Então E eu joguei bola ontem, cara Joguei bola Legal Nossa, fazia oito meses que eu não jogava bola Ah, meu Deus Já mostrei pra vocês meus troféus? Esses aqui são os meus troféus O que eu acho mais legal é esse aqui Esse aqui é o da Coca-Cola Esse aqui foi o troféu mais difícil que eu ganhei Ah, eram 500 times E a gente ficou em terceiro E a gente perdeu uns pênaltis Eu peguei três pênaltis Meu time conseguiu errar todos Maravilha, né? Mas tudo bem Bom, a gente supera isso, né? Ah, não! A gente não supera! Brincade Brincade Ah, então Voltando, né? Nossa, eu me perdi totalmente no que eu tava falando Eu, tipo Tô trazendo poucos vídeos esses dias Um vídeo por dia Eu peço desculpas aí Ao pessoal que acompanha freneticamente o canal Mas eu precisava, sério Eu precisava dar esse descanso Esse dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui É dia 10 ou dia 11 e tal E minha orelha tá coçando Vocês puderam perceber que desde o começo do vídeo Minha orelha tá coçando pra caramba Caçamba, velho Caraca, tá do coçando agora É, difícil, né? Ok Então eu peço desculpas Hoje é dia 10 ou 11, não sei Então Provavelmente Amanhã ou depois já volta a ter dois vídeos por dia Até o final do mês E aí em fevereiro a gente já começa com a programação normal do canal Mas como eu disse Eu precisava descansar, cara Precisava E eu vou descansar como? Eu vou viajar Vou viajar aqui em minha mala Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 Então eu gravei um vídeo por dia Normalmente quando eu vou viajar Eu deixava todos os vídeos prontos Tipo 3 Então eu grava 20 vídeos Aí dessa vez não Dessa vez eu deixei só 7 vídeos prontos Um pra cada dia E tá tranquilo, beleza? Hoje eu ia deixar 100 vídeos Por isso que eu tô trazendo esse vlog Pra não deixar vocês sem vídeo Porque eu não gosto de deixar vocês um dia sem vídeo Então Eu espero que vocês entendam Sério, eu espero que vocês entendam E também entendam que daqui a pouco já volta o normal Fevereiro Cara, fevereiro, março e abril São os meses que Nossa, a bagulha vai ficar muito doida Eu tô com zilhões de ideias E com essas férias eu vou pensar mais ainda Se vocês estão perguntando pra onde eu vou Eu vou pra São Paulo Eu vou ficar do dia 4 até o dia 12 em São Paulo Até o dia 11 Então provavelmente quando você tá vendo esse vídeo Eu já tô voltando Mas então se eu tô voltando É porque eu já tive muita ideia, cara Porque lá eu vou pensar em muita coisa Muita coisa Eu vou ficar com a Helena A Helena sempre me ajuda muito em ideia Ela é muito criativa Assim como muitos de vocês também são E eu também sou um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Então juntando toda essa criatividade e tal A gente consegue bolar coisas legais E quando eu tô muito focado em algumas coisas Eu não consigo pensar muito Por exemplo, quando eu tô postando 3, 4 vídeos por dia Eu não consigo pensar em uma coisa foda E agora Quando eu vou dar esse tempo Eu vou conseguir pensar Então eu já tô com ideias legais Pra fevereiro, março, abril Pro resto do ano Mas preciso pensar mais coisas, tudo bem? É, preciso pensar mais 6 coisas Bom, galera Como eu disse Eu vou pra São Paulo Nossa senhora Vai ser muito massa Aqui minha mala Ops Aqui meu boneco eu sempre uso Vou levar meu notebook Com certeza vou ficar respondendo comentários de vocês Ficar no Twitter lá E é isso, galera Se você quiser me seguir no Twitter É Resende Anderlanível Meu Instagram também tá aí Se você quiser acompanhar as fotos e tal De onde eu tô Fanpage é bastante importante E... E é isso, beleza? Se você curtiu o vídeo Deixa o like, favorito Lembra que... Que saiu o vídeo aí, cara Saiu já vários vídeos Nessa semana Tipo... Era do futuro Meu amável mundo O que mais que saiu? Muito vídeo aí, cara Na verdade não foi muito Como de costume Mas foram alguns aí que vocês Que é importante pra vocês Não perderem o rumo das séries Tudo bem? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa o like Ah, velho É sério que minha mãe não colocou essa Ela não... Nossa senhora Ferrou Eu amo essa camiseta Eu amo essa camiseta E eu não vou poder usar ela Beleza Bom, espero que vocês tenham gostado Valeu Falou e... Certeza que vai ter comentário agora É, gente Por que que você não passa as suas roupas? Que eu tava gravando pra vocês, tá? Diz da mãe Então é isso, galera Valeu Falou e tchau E aí E aí